Fala galera, Trunks! Peter aqui pra falar de Black Friday, pra falar das promoções que a gente tem que fugir da Black Friday. Vocês sabem que Black Friday no Brasil é muito malandrade, vocês sabem disso, tem que ficar muito de olho, cara botando tipo a metade do dobro, às vezes até pior né, tipo a metade do triplo. Eu falei certo, Will? Bom, eu não sei, mas aquelas promoções horríveis que eu vou mostrar pra vocês agora, eu não vi, a produção mandou pra mim aqui agora e eu vou analisar junto com vocês, não sei o que vai aparecer aqui pra mim, mas é muito importante dizer o seguinte, estou animadasso com esse canal, que eu estou voltando, estou me dando força pra voltar com esse canal, eu estava paradão um tempão, mas como ele ficou muito tempo parado, ele tem que pegar no tranco, pra isso eu preciso da força de vocês, de verdade. Eu sei que eu sempre peço like, inscrição, aquela coisa a gente pede sempre, eu vou continuar pedindo isso sempre, lógico, mas agora mais que nunca, se vocês puderem avisar alguém no Twitter, no Facebook, vai ajudar, porque o canal ficou tipo porra, mais de um ano, não é parado. Mas estou voltando agora, preparado, Will? Para não perder o costume, bota o entretenimento, mesmo que eu não precise de headphone, mas quando eu peço entretenimento, já começa a olhar pro headphone. Eu não comprei headphone na Black Friday e perdi. Tem parada errada aí, irmão. Vamos ver aqui agora o que tem pra gente, tá? Vamos lá. Ok, primeira promoção, super computador com super 10s contaços, né? Computador PC, mix, ontel, blá 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 blá, de 999 por 1149, preciso nem ver o resto. Olha isso, cara. Cara, é sério, é esse tipo de coisa, eu não sei se eu rio ou fico com raiva, não sei vocês, mas me deparar com uma coisa dessa, isso é muito engana-trouxa, é muito engana-trouxa, de R$9.999 por R$1.149. Se bobear, o R$1.149 tá acima do próprio valor do computador, porque isso é bem comum também. Porra, um desconto de R$8.850, só com esse desconto aqui, tu compra oito PCs desse aqui, que o cara tá, na boa, quer dizer, esse mais oito PCs já, cara, sério. Falando em PC gamer, temos aqui um ótimo desconto pra um... Sai daqui, eu tô cagando! Pra um gamer, se você vai ter um PC gamer, você precisa de um jogo, não é verdade? Aqui, olha o jogo. Qual o jogo? Battlefield, Playstation 4 Battlefield, de R$1.199. R$1.199. Porra, não vou pagar nem isso pro Will. Os caras estão vendendo um jogo de R$1.199 por R$2.49. Pelo menos eles acertaram na prestação, e esse jogo que eu saiba tá nisso, a produção me mandou aqui o valor real desse jogo, né? Acredito que deve ser R$2.49? Não. Na boa, na boa. Olha, ai, olha aí, esse é um jogo de Playstation 4. R$50, R$60 um jogo desse, e o cara, vamos de novo, vamos de novo, me acompanha. Um jogo de R$60, olha Black Friday. Leve por menos! De R$1.199 por R$2.49. Cara, quem foi o maluco que escreveu uma coisa dessa? Como é que um cara, um gerente de supermercado, ou de shopping, de loja, vai lá, vai, mas ô chefe, eu vou botar quanto isso aqui, eu não sei quanto? Ah, bota muito alto e depois muito baixo. Quer dizer, mas não tão baixo, né? O cara botou aqui R$249. Isso é muita sem vergonha esse cara, vamos pro próximo. Temos um iPhone 4S, 8 GB, 4S, tela 3 e 5, e o S5. Não, não é possível, cara. Isso mesmo, não é possível. Não é possível! R$7.000. Eu sei que iPhone tá caro, mas isso aqui, porra, produção, vocês estão me zoando. Isso é Black Friday? Isso devia ser proibido, proibido! Isso tinha que dar cadeia! Isso é um absurdo. Vamos ver esse desconto aqui, hein? Vamos ler. DVD, coleção Supernatural, temporados completos, 1 a 10. Tá R$279. Não, aqui é o valor fora da Black Friday. Vamos ver agora o valor na Black Friday, hein? Prepare-se, rufem os tambores, Will. Will, eu falei tambor. E na Black Friday, R$349. Isso é Brasil! Brasil não é pra Madure. Ou seja, vamos de novo, vamos de novo. Fora da Black Friday, é R$279. Na Black Friday, R$349. É um descontinho de menos, né? Não é de menos, de mais, né? Porque assim, desconto tem que ser de menos, então tem que ser menos. Menos com menos dá mais. Como assim? Tô entendendo nada. Cara, cara, sério. Aí você... Não, olha, é a mesma loja? Caraca, galera. R$349, cara. E... Que raio de promoção é essa, porra? É basicamente o que eu faço com o salário do Will. O Will fala assim, Peter, me paga mil, eu vou lá e pago duzentinho pra ele, né? Não a mais, é o salário dele, é isso aí. E isso quando eu tô com boa vontade, porque eu sempre falo pro Will, tem fila de gente querendo trabalhar de graça pra mim, ok? Aproveite logo, é por tempo limitado, falta três horas e três minutos pra acabar. Olha lá, cadeira, de R$179... Se não me sabotaram, isso chega a ser cômico. De R$179 por R$179, é um desconto, né? É um desconto de zero por cento. Desconto de zero por cento é um desconto, não é verdade? Olha lá, de R$359 por R$359. Cara, cara, isso é ótimo pra lidar com um funcionário. Pensa, você pode me dar? Posso te dar um aumento sim senhor. Porra, a gente vai fazer o seguinte, ó. Seu salário tá quanto? Seu salário tem oitocentas pratas? Eu não sei quanto que eu pago pra funcionário, eu acredito que deve ser menos que isso, tá? Seu salário tá quanto? Oitocentas é muito, né? Seu salário tá quanto? Tá cento e cinquenta reais? Então me dá um aumento? Te dou, vai pra quanto? Cento e cinquenta, porra? Se funciona como desconto... Que que é isso, cara? Ah, olha que bacana! Você, olha, o desconto tá lá, etiqueta lá com descontasso. Porque amarelo é cor de desconto, é isso, né? Amarelo é cor de desconto. Aí você puxa, olha que bacana, olha que bacana! Mancato! Sério, a gente zoa. Mas vocês não ficam bolados com isso? Vocês devem ficar bolados. Eu sei o seguinte, espero que esse vídeo funcione como um acervo cultural pra vocês, pra vocês ficarem vacinados com relação a essas trambicadas aí, que é muito Zé Curugu, putz grilo. Assina aqui, pica pau. Só falta isso, só falta o cara tá te vendendo com um charutão com um contrato pra assinar. Eu não consigo mais dar outra coisa pro cara fazer aqui. Black Friday de mil duzentos e trinta e nove por oitocentos e noventa e nove. Aí, como é que é? De dois mil quinhentos e trinta e nove por oitocentos e noventa e... Olha isso! É a mesma máquina, só que, olha, se liga. Na caixa atrás, o preço tá mil duzentos e trinta e nove, e na outra, na parte do outro lado, na parte da frente, tá dois mil e quinhentos e noventa e nove. Cara, olha, se alguém tem alguma dúvida que rola alguma coisa nisso aí, que rola alguma trambicagem, acabou. Espero que tenha acabado as dúvidas de vocês. Que, pô, isso é sacanagem, ok? Porra, um lado mil duzentos e trinta e nove, no outro dois quinhentos e noventa e nove. E tem gente que cai, né? Você sabe que cai. Olha que desconto! A máquina sempre foi esse valor aqui. Vamos ver aqui, ó. Mandaram pra mim, duvido você entender que desconto foi esse aqui. De trezentos e trinta e nove por quinhentos e noventa e nove. Isso é tão surreal. Olha lá. Bom dia, Black, bom dia sexta-feira, né? Black Friday. É tão surreal que a pessoa tem que tirar foto. Não tem o que falar. E, e, e repetiram, né? Ah não, ali embaixo, ali embaixo eles consertaram. Tô vendo ali embaixo, ó. Tá vendo? De quinhentos e noventa e nove por trezentos e noventa e nove. Só que em cima trocou. O que conta é o que tá em cima, meu amigo. E o pior de tudo é que tem gente que olha pra isso e fala assim, maravilhoso, esse desconto eu vou comprar. É, não tem gente que acredita em terra plana. Calma aí, brincadeira. Vamos lá, hein? Aqui falamos que tem desconto mesmo. E vamos ver. De dois cento e noventa e nove. Oferta extra por dois cento e noventa e nove. Economize... Não, 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 não. Até tirei meu óculos, cara. Porque isso aqui... Eu tirei meu óculos, mas eu não abri meu olho. Ninguém vai ver isso. Ah, o quê? Desconto de noventa e nove centavos. Sério, cara? Se alguém me oferece um desconto desse aqui... Se alguém me oferece um desconto desse aqui, eu falo, não, eu faço questão de pagar um real a mais. Não tire o desconto, me cobra um a mais. Porque isso é uma ofensa, cara. Isso pra mim é uma ofensa. Pra você deve ser uma ofensa também. Vou tirar noventa e nove centavos. E pior que tem gente que abre o peito pra falar isso. E cuidado, galera, com caixa de supermercado que quer te pagar troca em balinha, mas quando tu deixa de pagar um centavo, dois centavos, o cara não deixa de pagar a tua conta. Já parou? Já passou? Já... Já parou pra pensar que às vezes você passa numa... num caixa e tipo, ah, eu tô sem troco aqui. Você quer balinha? Você fala, não, não quero não, pode ficar com troco. Só que quando você deixa de pagar dois centavos, três centavos, não pode passar. Não pode pagar. Isso... Ah, cara, sinceramente... Ou seja, resumimos aqui. A Black Friday no Brasil, ela existe, ela existe, mas tem que procurar. Tem que ter, sabe, tem que ter muito foco no que você tá fazendo. Tem que entender o que acontece no mercado. E principalmente, tem que entender que isso que eu acabei de mostrar pra vocês existe, ok? Já vai colocando nos comentários aqui se você já passou por alguma situação dessa. Já foi enrolado um Black Friday? Ou já salvou alguém de uma Black Friday? E comenta aqui embaixo também outros vídeos pra gente fazer. Vocês têm que caprichar agora. Agora é hora de vocês ajudarem esse canal a continuar todos os dias. Eu vou fazer uma maratona de vídeos todos os dias. Mas eu dependo de vocês, hein? Capricha, comenta, se inscreve, dá feedback. Pô, faz qualquer coisa, aumenta os números. Preciso de vocês. Obrigado de coração, galera. Se inscreve no canal. Espero você no próximo vídeo. Valeu. Aqui não tem.